Música Tudo em seu lugar Nada poderá faltar Faltar Cada cor, cada flor Com sua estação Primavera, inverno Outono e verão Eu vou tomar conta do calor Aquecendo cada coração Cuidarei de cada folha seca Que cair ao chão No inverno eu vou trazer a paz Fazendo nevar em datas especiais Nós, nós somos os portões Somos os guardiões Dessa floresta inteira Eu não temo perigo E eu sou a mais bonita Louco, isso não é brincadeira Até parece que você é mais bonita Sou sim, não é sou sim Sou sim, sou sim, sou sim Olá meninas Olá fadinhas Como vão? Vamos bem e vocês? Tão bem Então vamos seguir E vamos trabalhar Pra que tudo fique em seu lugar E que a primavera Primavera? 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 Volte a ser o que ela era Ah, 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 ah Acho que encontramos um bom lugar pra Mia Então vamos deixar ela ir e voltar logo pra casa Não, calma, temos que ver se ela vai ficar bem, senão a Rainha Flora vai se zangar Ei, espera, acho que estou ouvindo algum barulho Vamos nos esconder Boa ideia, vamos nos esconder Tá, vamos pra lá de pressa, vamos Marcelo, você tá ouvindo isso? Ouvindo o quê? Parece o choro de um bebê, Marcelo Olha só, eu tô começando a ficar atrasado, eu tenho uma reunião em uma hora do outro lado da cidade O trânsito está um caos Você tá vendo? Você só vive apressado, você só vive estressado E é por isso que o nosso casamento tá assim E você não enxerga, Marcelo É claro que eu tô estressado As contas não param de chegar Marcelo Marcelo, você tá ouvindo? É um bebê sim, Marcelo Você tá ficando maluca, não tem nada aqui, no máximo um animal E olha só, você não invente de trazer esse animal pra casa Porque eu não vou conseguir pagar Marcelo Você se incomoda de ir sozinho pro trabalho? O que foi? Olha, eu não tô me sentindo muito bem Tô com um aperto aqui no meu peito, estranho Bom, se você vai ficar bem, a gente se encontra na janta Eu vou, eu vou ficar sim Eu sabia É uma bebê É a minha bebê Não precisa chorar, eu tô aqui Eu vou ser a sua mãe A sua mãe de coração E não a sua mãe da barriga Mas eu vou ser a sua mãe Linda Filha Você precisa de um nome? É Você vai se chamar Mia Olha só Beleza, parece que a Mia já encontrou um lar Rainha Flora vai adorar a notícia. Vamos contar pra ela? Vamos! Filha, já é o seu primeiro dia de aula. Eu quero que você faça bastante amiguinhos e divirta-se muito, tá? Pode deixar. Eu vou me divertir muito. Ah, mamãe deixou um lanchinho na sua mochila, tá? Não esquece de comer. Come tudinho, tá bom? Pode deixar. Eu vou comer tudo. Vai com Deus. Minha linda. Oi, qual o seu nome? Valentina, e o seu? Mia, por que você tá triste? Minha mãe esqueceu de botar o lanche na minha mochila. Eu tô com muita fome. Eu posso dividir meu lanche com você. Você dividiria seu lanche comigo? Com certeza. Hum, tá uma delícia. Muito obrigada. Aonde você vai? Não quero ficar aqui sozinha. Vamos brincar. Não, não conheço ninguém. Eu tenho medo. Não precisa ter medo. Vai segurar sua mão bem forte. Você promete? Prometo. Então, vamos brincar. Vem, Mia, vem. Vem, Mia. Vem, Mia. Vem, Mia. Vem, Mia. Como você tá, filha? Onde é que eu tô? Minha cabeça tá doendo. O que que tá acontecendo? Calma. Ela caiu na escola. Só isso? Eu vou processar essa escola. Eles não conseguem tomar conta das crianças. Calma, papai. Não precisa ficar nervoso. Acidentes acontecem. Você não precisa se preocupar. Desculpa, tá, minha filha? A gente vai te levar pro médico e vai ficar tudo bem. Filha, fala aqui pra mamãe. O que que aconteceu? Fala. Eu tava brincando com as minhas amigas e eu ouvi uma voz me chamando. Mas não tinha ninguém. Daí eu desmaiei. E quando eu acordei, você já tava aqui. Entendi. Entendi. A mamãe entendeu tudo, tá, meu amor? Agora não precisa ficar com mais medo, não, tá? Porque a mamãe já chegou e o papai também, tá? Mas a gente vai levar você pro hospital. Vamos. Vamos levar. Eu falei pra você que a nossa filha é uma criança diferente. A gente precisa encontrar ajuda. Pedir ajuda pra quem, Marcelo? Você quer entrar lá na polícia e dizer assim, olha, eu tenho uma criança que eu encontrei no jardim da minha casa. Ela nasceu de dentro de uma flor e eu peguei ela porque eu não podia ter filhos. Olha só, não, é isso que eu tô falando. Mas talvez alguém possa ajudar a gente. Não sei, a gente precisa de respostas, tá bom? Não adianta achar que tá tudo ok e pronto. Eu sei, Marcelo, eu sei. Só que no momento eu não quero perder minha filha. Você entende isso? Vamos. Vamos levar ela pra hospital. Vamos, fadinhas. Hoje é aniversário da nossa irmã. E se a vela da primavera não continuar acesa, o portal entre o mundo mágico e o mundo real se fechará. Se fechará. E se o portal não abrir, a fada da primavera não vai encontrar o caminho de volta pra casa. Se o portal não abrir, não veremos mais as flores abruxando para uma linda tarde de verão. Ou as folhas secas caindo das árvores numa linda tarde de outono. Calma, fadinhas. Não é hora de pânico. Não é hora de pânico. Não é hora de pânico. Afinal, tá tudo certo com a vela. Agora eu acho melhor a gente ir. Porque temos muito trabalho pra fazer. Vamos, não ouviu? Temos muito trabalho pra fazer. Vamos. Temos muito. Muito, mas muito trabalho pra fazer. Ei, esperem por mim. É a sua vez de tomar conta da vela. Não é, não. É sim. Não é. É sim, seu tapado. Grilo, como é se a bruxa vai por perto e resolvi me transformar em geléia de grilo? Não se preocupe, Lou. Nesse momento, a bruxa fauna deve estar dormindo. Mas isso não importa. Temos que manter a chama acesa. Essa é a nossa missão. Já que é a nossa missão, então isso quer dizer que você vai tomar conta da vela comigo. Eu? Tomar conta da vela com você? Sim, afinal somos irmãos e temos que nos ajudar. Eu só vou fazer isso porque nós somos os grilos falantes da floresta mágica. E todos aqui temos tarefas importantes pra fazer. Isso mesmo. E todas as tarefas aqui, por menores que sejam, têm seu valor. Por isso, nós somos os guardiões da vela da primavera. É. Grilo. Oi. Já que a rainha não está por perto, que tal cantarmos uma música? Boa ideia. Se você acreditar um pouco em magia, vai perceber que aqui isso é normal. Tem tudo, 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 tudo que eu queria olhar. É a fantasia se tornando real. Mas tome cuidado com a bruxa amar. Ela não pode nos encontrar. Ela quer acabar com a beleza e dominar nossa natureza. Mas as fadas não vão deixar. Estou dizendo das fadas. Sei que vai gostar das fadas. Estão em quase todo lugar. Que coisa, existe mesmo, não é? É isso aí. Fadas, sem elas não ter estação. Se puxa em vez do seu coração. Pode vê-la se quiser. Eu adoro dançar, adoro cantar, eu adoro comer. Ainda bem que você falou em comida. Hoje é o aniversário da fada da primavera. Nesse momento, ela já tem 12 anos e falta pouco pra voltar pra casa. Mas, Grilo, o que acontece ao não voltar? Nada de cores e nem flores. E durante uma estação inteira, só haverá escuridão. Então, eu vou deixar a Bela aqui, ó. Bem escondida. Assim, ninguém poderá encontrar. E a fada da primavera poderá encontrar o caminho de volta pra casa. Boa ideia. Agora, vamos fazer um lanchinho? Porque eu estou com uma fome. Foi o cerega. Eu desejo não ter mais pesadelos. Mas, filha, são só sonhos. Você não precisa ter medo. E olha, hoje é o seu aniversário de 12 anos. Olha que legal. É, mãe, você tem razão. Mas é que nos meus sonhos, tudo parece ser tão real. Eu vejo fadas, grilos falantes. Eu posso até sentir o cheiro das flores e da floresta. Filha, você foi uma criança criada com muito carinho, com muito amor. E eu queria que você me prometesse uma coisa. Pode falar. Eu quero que você me prometa que você nunca vai deixar de sonhar. Independente. Só porque teve um sonho ruim, tá? Porque nos nossos sonhos, a gente pode tudo. Basta acreditar. Eu prometo. Bom, então agora que você já apagou a sua velhinha, fica aí que eu tenho um presente pra você, tá? Fecha os olhos. Tá, tá fechado. Não abre, hein? Tá, eu não vou abrir. Você tá roubando? Não, não tô não. Agora eu posso abrir? Não, ainda não. E agora? Não, ainda não. Agora pode. O que é isso? Um livro infantil? Que coisa meio sem graça. Não, não, mocinha. Isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é um livro de contas de fadas. Ele é mágico. Você não acha que eu tô bem grandinha pra ler livros de contas de fadas? E agora tem idade pra ler livro? Que isso? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse livro aqui, ele vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar a encontrar todas as suas respostas pras suas perguntas, tá? Mas como que um livro pode me ajudar a encontrar as respostas pras minhas perguntas? Imaginação! Anda, vai, lê um pouquinho. Mãe, eu prometo que eu vou ler, mas eu posso ler depois? É que eu meio que tô atrasada. Eu queria andar de bicicleta com as minhas amigas. Prometo que eu vou ler depois. Tá bem, amiga. Prometo que eu vou ler. Beijinho. Não, peraí. Você já colocou a joelheira? Ai, mãe, não precisa. Eu sei andar. Capacete? Já foi, mãe. Cotobeleira? Não, não. Não, volta aqui, filha. Olha só quem chegou. Aniversariante do dia. Posso saber o que a garotinha ganhou de presente da mamãe? Eu ganhei um livro. Nossa, que fofo. Vê se não vai usá-lo de forma errada. Tenha muito cuidado. Vocês são muito engraçadas. Como eu posso usar um livro de forma errada? São apenas páginas escritas e alguns desenhos. Posso saber qual é a história? Ai, meu Deus. Que bonitinha. Sobre contas de fadas. Que fofa. É a história de uma floresta mágica. Uma floresta mágica. Que legal. Mas eu não aguento mais essas florestas, sabe? Agora há pouco eu fui picada por um mosquito. Mas é repelente. Os mosquitos transmitem dengue, chikungunya, febre amarela e até outras doenças. Ah, falou a senhora sabe tudo. Ai, uma formiga me picou. Cadê ela? Coitadinha, não faz isso com as formigas. Elas ficam tristes. Afinal, nós estamos no seu habitat natural. A gente não pode simplesmente sair esmagando os bichinhos. Coitadinha de mim que fui picada, né? Mia, você pode me emprestar o seu livro? Quem sabe eu não queira ler em algum momento. Devolve pra ela. Você não acha que tá bem grandinha pra ficar lendo livros infantis igual ela? Menina, se vocês quiserem, eu posso ler o livro pra vocês. Obrigada, Mia. Mas vai ter que ficar pra outra hora. A gente precisa ir... Estudar. Isso, estudar. Estudar o quê? Aquela matéria cheia de números. Ah, matemática. Isso. Agora, Mia, se você tiver algum tempo, tenta ler o livro. Quem sabe não se torne interessante. Obrigada, menina. Tchau. Tchau. Meninas, vocês viram? A Mia não perdeu suas lembranças de fada. Ela continua preocupada com a natureza e com os animais. Nós fomos grosseiras com ela. Mas ela continua agindo com bondade e generosidade. Foi muito lindo, né, gente? Agora eu acho melhor a gente voltar pra floresta. Porque eu não aguento mais essas roupas apertadas. E eu tô com muita saudade das minhas asas. Vocês também. Vamos. Livro mágico. Contos de fadas. Ah, espera. Tem uma charada aqui. Se esse livro vai ler, uma missão vai receber. Uma missão? O que será que isso quer dizer? Eu acho que eu vou ler só algumas páginas. Afinal, é só um livro. Nossa, que lindo. Claire, você tem certeza do que você tá fazendo? Se a Rainha Flora souber que você tá gastando todo o pó mágico, ela vai ficar com raiva de você. Ai, calma, meninas. Eu só tô pegando um pouquinho pra colocar na chama da vida. Precisamos poupar o que temos pra dar pra fada da primavera quando ela chegar. Eu sei, Tina. É só um pouquinho pra ver se dá sorte. Calma. Cadê? 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 Eu... A vela... A vela... A vela sumiu! A vela sumiu! A vela sumiu! Eu sabia que não era pra gente contar com aqueles... Aqueles... Aqueles falantes! Eu falei que aqueles dois patetas não serviam pra tomar conta da vela. Eles não tomam conta nem deles. Calma, gente. Deve ter acontecido algum engano. A vela não pode ter sumido assim. Vamos procurá-la, Fadinhas. Vamos. Vamos. Nada aqui. Cadê? Achou? Ah, aqui também não tem nada. Dora! Não! Avela! É, Fadinhas. A vela sumiu de vez. E hoje é aniversário da Mia. O portal tava aberto. A esse ponto, a Fauna já conseguiu trazer a fada Mia. O paraíso das fadas. Isso quer dizer que voltaremos até a primavera. Então vamos procurar a Mia, gente. Não a vela! Olha, eu não quero estragar. Mas sem a nossa vela, Mia não terá asas. Ou seja, não vai virar fada. Então não teremos primavera. Calma, Fadinhas. Não é hora de pânico. A gente vai achar aqueles... Criam os falantes. Por ali, vamos. Cadê a vela da primavera? A vela da primavera tá alongada sempre. Ai, meu Deus. A vela sumiu. Que ela sumiu, eu já sei, né? Mas agora fala logo o que fez com ela antes que a Rainha Flora descubra. Eu juro que eu não fiz nada. Desculpa, mas a culpa foi minha. Nós vamos procurar e vai dar tudo certo. Gril, eu já olhei por todos os lados. A vela sumiu mesmo. Ei, será que vocês podem me ajudar? Ai, meu Deus, Gril. O que é isso? Tá parecendo um daqueles seres que ouvimos falar nas histórias da Rainha Flora. Como era o nome mesmo? Coisa. Coisa? Acha que devemos falar com a Coisa? É. Será que foi ela que roubou a vela? Tá parecendo que sim. Vai lá falar com ela, afinal você é mais esperta. Ô, Coisa, já vou logo falando. Se você não devolver a chama da vida, vamos te transformar em... Formiga! Formiga, é. Gril, nós não temos poderes. É verdade. Formiga. Ai, desculpa. É que eu achei que você ia ficar tão bonitinha de formiga. Fala, intrusa, o que faz aqui? Eu não sou uma intrusa, me chamo Mia. Eu só tava olhando o livro que eu ganhei de aniversário e eu vim parar aqui. É o livro da Rainha Flora. Você roubou? Não. Você disse que ganhou esse livro de aniversário. Quando é seu aniversário? Hoje. Mas parabéns! Quantos anos está fazendo? Doze. Se esta intrusa for quem eu tô pensando que é, isso significa que... A Primavera está salva! Tô passando mal. Lou, você não vai dar pitia agora, né? É, Gril, que é pitia? Ataque de frescura e desmais dramáticos. Eu acho que eu tô tendo um pitia. Lou, quer parar com isso? A coisa é séria aqui. Agora vamos dar o fora daqui antes que sobe pra gente. Nem precisa falar novamente. Meu pitia já acabou mesmo. Agora vou meter o pé daqui. Vai! Ai, eu sabia que não era pra gente confiar naqueles grilos falantes. Eles sempre colocam a gente em furada. Ai, meu Deus. Imagina se a Rainha Flora decide expulsar a gente do paraíso das fadas. Clare, tem uma outra coisa que você tá esquecendo. Que coisa? O sol, ele já tá se pondo. E se nós não recuperarmos a vela até meia-noite, estamos perdidas. Estamos perdidas nada. Eu tenho certeza que a gente vai achar uma solução pra salvar a fada da Primavera. Gente, olha quem tá vindo. Ai, meu Deus. Quem são vocês? É, nós somos as fadas da natureza. E você? Quem é? Vocês são fadas de verdade? De que mundo você tem pra não reconhecer uma fada logo assim que você vê? Olha só essas asas. Eu não tô entendendo mais nada. Minha cabeça tá confusa. Será que é coisa do livro? Gente, olha o livro dela. Que lindo. Quem te deu? Eu ganhei de aniversário. Esse livro fala sobre fadas. Quer dizer, sobre vocês. E qual o seu nome? Mia. Mia! Veja que está começando a encontrar suas respostas. Só que temos um pequeno problema. A vela da Primavera sumiu. Mas por que precisam da vela? Sem a vela, nós não podemos dar asas à fada da Primavera. E assim, ela será humana pra sempre. Nunca poderá ser uma fada. E se ela não quiser ser uma fada? Não ser uma de nós? Mia, você ainda é muito jovem. Você precisa crescer, amadurecer e florescer se quiser vencer. A fauna é muito esperta. E a gente precisa te manter segura até o momento certo. Agora você precisa voltar para o mundo dos humanos. Mas como? Abre o livro, Mia. Legendas por TIAGO ANDERSON Tudo aqui é sempre colorido E cada um tem seu dom Sua magia é um por todos e todos Nós cuidamos da floresta E você também deve tentar Acredite na magia Ela vai te levar Ei, 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 ei Vimos falantes, cada madrinha A branca de neve foi nossa vizinha Se no nosso mundo quiser entrar bem É só fechar os olhos e acreditar Mesmo cada um tendo sua função Nós cantamos juntos Essa canção vai se encantar Se divertir Pode entrar No paraíso das falhas Ele vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar Amém.